Fala rapaziada sejam bem-vindos para mais um vídeo e bom no vídeo de hoje são mais músicas para o seu longotiff então se você gostar já deixa o seu like e também se inscreve no nosso canal porque vai estar me ajudando o mundo e o golpe nas que mete e vejo um prato interlinquete o seu pai amigo só é minha chata amiga e eu sou seu pai não tenho nada eu vou morar na zona sul, vou tomar salu, sambar descalço no meu condomínio E eu lembrando do rabetão, cuidando cita, não gostou Vai se trata garota, sai da minha bota, rasgou minha Jogando, quatro buquinhos, rosar na lista Senta no no pad, 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 pad De te convidar pra nós dois logo se pegar, se revela Eu falo mais, tô nem vendo, hoje correi no perigo Tudo tá acontecendo, vejo o puta mostrão Tô lindo, minha vida no poderoso, revoando com os amigos Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido É, rapaziada, então esse foi o vídeo Eu espero realmente que você tenha gostado E se você gostou, se inscreve no canal Porque me ajuda muito mesmo, beleza? Então, é isso E se você gostou